Parece que você se esqueceu de quem é filho Parece que você se esqueceu de quem é teu pai Você anda ultimamente sem destino E no teu pobre coração já não mora a paz É sempre preocupado com o que vai acontecer Com que vestir e o que comer A inquietação dominou você Mas escuta uma voz falar contigo A voz daquele que é mais que um amigo Ele tem algo importante para te dizer Está inquieto porque se eu tenho controle das águas do mar Se o vento tem que se acalmar Quando eu mandar e ficar quieto no seu lugar Está inquieto porque se eu ainda fecho a boca do leão Se for preciso uso a burra de bala E faço escavante da gom diante de mim Se ajoelhar Aquieta, descansa, jupila e canta O mar está bravio, mas não perca a esperança Pois quem feliz é por você Não perde o controle Se faltou eu multiplico Se morreu eu ressuscito Se o mar está na frente Marcha e deixa comigo Aqui entra esse teu coração Pois eu estou contigo Está inquieto porque se eu tenho controle das águas do mar Se o vento tem que se acalmar Quando eu mandar e ficar quieto no seu lugar O mar está inquieto porque se eu ainda fecho a boca do leão Se for preciso uso a burra de bala E faço escavante da gom diante de mim Se ajoelhar Tem que se aquietar Tem que descansar Tem que jubilar E começar a louvar Pois se o mar está bravio Eu vou estar na troa Acalmando a tempestade Não tem pra que esse dilema Se morreu não tem problema Eu chego e ressuscito e resolvo o problema Aqui entra esse teu coração E lembras que eu sou teu Deus Não te esqueças que o controle da tua vida É todo meu Aqui entra Aqui entra descansa Jubila e canta O mar está bravio Mas não perca a esperança Pois quem feleza por você Não perde o controle Se fogou eu multiplico Se morreu eu ressuscito Se o mar está na frente Marcha e deixa comigo Aqui entra esse teu coração E lembras que eu sou teu Deus Não te esqueças que o controle da tua vida É todo meu Não te esqueças que o controle da tua vida É todo meu É todo meu Não me esqueça Legenda Adriana Zanotto